E a votação da emenda constitucional para trazer o voto impresso de volta nas próximas eleições ficou para depois do recesso parlamentar. É, mas a polêmica continua na ordem do dia com declarações quase que diárias do presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto. Bolsonaro já ameaçou não ter eleição no ano que vem ou não participar dela se não tiver o voto impresso. Segundo ele, é preciso ter como auditá-lo. O presidente sempre colocou em xeque a confiabilidade da urna eletrônica, que está em vigor desde 1996 e inclusive o elegeu. Na última disputa, Bolsonaro afirmou que se não fossem as fraudes nos votos eletrônicos, teria vencido no primeiro turno contra o petista Fernando Haddad em 2018, mas nunca apresentou provas. Semana passada foi além. Falou que o tucano Aécio Neves venceu Dilma Rousseff na eleição de 2016, mas que fraudes teriam dado a vitória petista. A discussão está na Câmara dos Deputados. Uma proposta de emenda à Constituição tramita desde 2019 na Casa. Onze partidos já se posicionaram contra o voto impresso. Um presidente da República dizer que não vai haver eleição se não tiver uma norma que ele acha que deve ter, ele não é dono do Brasil. Quem determina as normas de uma eleição é o poder legislativo. Ele começa a perder, inclusive, apoio no próprio centrão, que ele abriu as portas do governo para o centrão. O relator da PEC, Felipe Barros, do PSL, defende a ideia, ainda que seja no meio da pandemia, a um custo de R$ 2,5 bilhões. De acordo com várias pesquisas, temos uma parcela considerável da sociedade que não confia nas nossas urnas eletrônicas. Os critérios necessários para a implementação do voto impresso de maneira segura. Seria necessário criar uma certificação digital de cada cédula impressa. É o investimento da democracia brasileira. Nesses 25 anos de urnas eletrônicas, essa não é a primeira vez que o Congresso discutiu o retorno do voto impresso. Outras três tentativas ocorreram durante esse período. Inclusive, uma delas chegou a sair do papel em algumas cidades brasileiras com resultados negativos. Filas longas, impressoras que deram problema e votação que seguiu madrugada adentro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, já argumentou que, ao contrário do que dizem, voto eletrônico é, sim, auditável e conta com mais de 10 camadas de proteção. Antes, durante e após a eleição. Nós temos cerca de mecanismos de auditoria, 17 mecanismos de auditoria. Por exemplo, as Forças Armadas, o Senado Federal, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e todos os partidos políticos. Essas entidades podem vir ao TSE e fiscalizar o desenvolvimento dos sistemas eleitorais. Quando a urna eletrônica é ligada no dia da eleição, a primeira coisa que ela faz é emitir um relatório em que comprova-se que todos os candidatos estão ali elencados, porém, sem nenhum voto. O que consiste no sorteio, na véspera da eleição, de um conjunto de urnas eletrônicas. São feitas votações simuladas naquelas urnas e, paralelamente, os votos vão sendo computados e nunca houve nenhuma diferença entre o resultado dado pela urna e o resultado computado durante o dia todo. O secretário de tecnologia do TSE está há 25 anos na justiça eleitoral e lembra como funcionava antes das urnas eletrônicas. A quantidade de fraudes era enorme. Nós tivemos até casos, por incrível que pareça, de escrutinadores que engoliam votos para que não contassem aquele voto. Quando aparecia um voto para um candidato que ele não queria, ele passava o dedo, passava a mão e riscava o voto. Depois apresentava aquele voto riscado, dizendo que o eleitor se arrependeu e, portanto, aquele voto tinha que ser anulado. Sobre correntes de internet de supostas provas que mostrariam fraudes possíveis nas urnas, Júlio Valente diz que todo ano interessados podem ir ao TSE para indicar eventuais vulnerabilidades no sistema. Também explicou que a denúncia de que pessoas digitaram um número na urna e apareceu outro candidato não é verdade. Segundo ele, pessoas que digitavam, por exemplo, para presidente, quando ainda estavam na tela do voto para governador. Que as acusações de fraudes nunca foram provadas. Que, diferentemente do que sugeriu o presidente Bolsonaro, a apuração não é secreta. Não só a totalização não é secreta, porque os partidos podem participar e estar na sala da equipe de totalização, como qualquer fiscal de partido pode fazer uma totalização lendo os QR Codes que são disponibilizados nos boletins de urna que ficam, por força de lei, afixados a todos os locais de votação. E aí